Estou falando aqui pelo StreamYard por causa de um probleminha no Meet. Estou convidado para a próxima edição do Game Jam Plus para criar o próximo Grande Jogo Índio. Eu gostaria de convidá-lo para os meus companheiros de flyover estates e o resto do mundo a vencer com nós. Meu nome é Brian Andrade Seca, Tago Costa Rica. Bases de Minas, Minas Gerais. Calgary, Kenia. Goiás. São Luís. Ferran. Liga, Sul de Minas. Portugal. Brasília. México. Salvador. Makedonínio. São Luís. Bravo, Minas Gerais. São José, Costa Rica. Uberlândia. La Paz, Bolivia. Manaus, Amazonas. United States, Midwest. Atlanta. Escovenia. Ingenier, Paulo, es francisco. Game Jam Plus. O que é Game Jam Plus? Então, desenvolvedores, músicos, artistas, poderão criar um novo perfil com um enfoque de negócios. Participantes de todo o mundo vêm juntos. Eu acabo de fazer suas ideias como forma. E me complessa muito convidá-los a este grande evento. Eu me sinto honrado e honrado por ter tanta oportunidade de ser parte disso. E eu quero você, que você, unlock as Achievementes. Que é um evento internacional que vai tomar lugar de 8 ao 10 de Octubre. De 8 ao 10 de Octubre. De 8 ao 10 de Octubre. Entre 8 e 10 de Octubre. De 8 ao 10 de Octubre. De 8 ao 10 de Octubre. De 8 ao 10 de Octubre. Eu quero convidá-los a formar parte de esta grande comunidade internacional. Vai ser uma oportunidade incrível de fazer algumas jogos, conhecer algumas pessoas incríveis. Eu espero que tiverem mais pessoas de todo o mundo participando deste grande evento. Espero que você sejam bem. Participantes. Be R Plus One. Você é o 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 o? Você é o o o o o o o o o? O 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 começar agora mais outra palestra do Esquenta, essa para encerrar a nossa segunda-feira, mas lembrando que a gente tem o resto da semana para curtir esse conteúdo maravilhoso que está acontecendo. Então, a gente vai fazer agora mais uma. Vamos chamar para cá o Igor. Venha, Igor. Não, venha. Boa noite. Como é que você dá? Olá, você pode me ouvir? Está dando para ouvir, sim. Está ótimo. E aí, sobre o que você vai falar com a gente hoje? O que você vai falar é de progressão de jogos e design de progressão. Olha, gente, isso aí é muito interessante para quem for para a segunda etapa, que vai fazer o refinamento dos jogos, vai fazer eles progredirem. Então, bem bacana o que você vai trazer para a gente. Ah, legal. Vai ajudar, sim. Isso é ótimo. Então, eu vou te deixar aqui com a vontade. E aí, lembrando, gente, as inscrições da Game Jam Plays estão abertas. Vai acontecer agora entre 8 e 10 de outubro, nesse fim de semana. E aproveitem a palestra do Igor, para quem quiser prosseguir com os jogos, depois adianta. E, não esqueçam, o Dear Plus One. Palco é seu. Hotel. Vamos lá. Eu vou começar aqui a apresentação. Galera, boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Igor, né? E eu vou fazer essa apresentação aqui para vocês. O título da apresentação é From Zero to Hero, que é sobre design de progressão. Progressão, né? Que é basicamente a forma, a maneira através da qual o seu jogador progride dentro do seu jogo, né? E como é que você leva, fazer com que essa progressão provoque o tipo de sensação, De experiência que você quer que o seu jogador tenha no seu jogo. E ao longo, né? De toda a vida dele dentro do seu jogo, né? Então, convidar aí todos vocês para fazer qualquer tipo de pergunta no chat, deixar nos comentários. Eu vou passando aqui pelos slides. Essa é uma apresentaçãozinha que cobre, embora ela não seja muito verbosa, né? No sentido de ter muito texto, ela cobre um conteúdo legal aí, né? do que eu chamo, do que eu proponho ser uma disciplina, né? Que é o design de progressão, assim como existe design de personagem, né? Level design, né? Então, que é o design focado no resolver o problema de uma área específica. Aqui eu estou apontando o laser ali, a problemática para a questão da progressão e criando uma disciplinazinha dentro disso, né? Então, vamos... Vou começar, tá? Primeiro, falando um pouquinho sobre mim. Então, quem sou eu? Eu sou esse cara aí? Essa versão estava um pouco menos bagunçada, né? Isso é pré-pandemia. E eu já trabalhei... Trabalho com jogos tem mais de 10 anos agora, né? Já, como talvez vocês tenham percebido, eu sou carioca, então eu comecei trabalhando com jogos no estúdio do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, eu abri junto com um amigo meu um estúdio chamado Midpix, que foi a minha primeira experiência com empreendedorismo dentro dos jogos. E daí eu fui para... Eu me mudei, eu morava no Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo, entrei na Teps, depois fui um tempo para a Ropon, lá em Florianópolis, e agora estou de volta aqui em São Paulo de novo na Teps. Então, ao longo dessa jornada, eu já fiz bastante coisa diferente, então comecei comecei como programador, programador de gameplay, e aí depois fui game designer, já fui lead game designer, agora estou trabalhando como producer na Teps, como produtor, e ao longo dessa jornada também já dei aula de game design, dei aula no Senac, dei aula no Infiniti, dei aula em alguns lugares diferentes, então ao longo dessa jornada acabei pegando algumas coisinhas aí, e aí torço para que eu consiga contribuir com um pouquinho com vocês hoje, nessa noite de segunda, uma segunda doida em que a internet parou, mas a Game Jam Plus não vai parar. Então, antes de começar, é só fazer um mini jabazinho, agora na Teps, a gente acabou de lançar na semana passada o Card Guardians, tá? É um jogo para celular, está para Android, quem quiser baixar, está só procurar o Card Guardians no no na Google Play, vai encontrar lá o jogo de graça, pode baixar, bem legal. E é isso aí, vamos começar. Então, assim, eu quero começar essa apresentação, que é sobre design de progressão, com uma pergunta que é, o que é progressão para vocês? Daí eu queria saber, quem quiser escrever ali no chatzinho, nos comentários, assim, quando eu falo a progressão de um jogo, o que vocês entendem que é? Qual é a visão de vocês? De que maneira vocês descreveriam a progressão de um jogo? O que ela representa? O que ela significa? um tempinho aí para quem quiser escrever, escrever alguma coisa, antes de prosseguir, normalmente, na apresentação ao vivo, eu também deixo esse tempo para a galera propor. E pode falar, tá, gente, para vocês acharem que é. Não tem que ir, não. O Léo ali falou o desenrolar da narrativa, da história, progressão de planejar para onde ele foi, para onde ele vai, para onde, né, para onde ele vai, né, então tem uma questão de futuro ali envolvida, tem uma questão de, 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 de progresso, né, daí o Léo está escrevendo o desenrolar, então tem um desenvolvimento ali envolvendo a história, o personagem, a Carla, que é onde desejo estar, né, o desenrolar, então onde desejo estar também tem um pouco dessa noção de futuro, né, de, 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 de destino, de certa maneira, né, então, é, é mais ou menos isso mesmo, tá, no fim das contas, o, é, existem, quando a gente fala de progressão em jogos, né, é um pouco como na vida, no fim das contas, né, quando a gente fala de progressão, normalmente, né, esse sentimento de progredir, fazer o jogador sentir que ele está progredindo, né, num jogo, envolve dois elementos diferentes, né, é uma receita de duas partes, é uma receita com dois ingredientes, tá, progressão, tá, se você quer provocar esse sentimento no jogador de que ele está progredindo, de que ele está, né, chegando onde ele quer chegar, né, como foi dito aqui, a gente precisa de duas coisas básicas, tá, pensem nesses elementos quando vocês estiverem fazendo seus jogos, a primeira, é mudança, tá, quando a gente está fazendo design da progressão, a gente está pensando em termos de mudança, então, a sensação de que as coisas estão mudando, à medida que eu progredo, ela é importante para a progressão, né, então, aqui é uma foto do, do autos, isso é o autos Johnny, eu acho, é, que mostra diferentes ambientes, né, esse é o lugar no qual você está descendo de, de sandboard, né, numa montanha, e aí você vai ao longo da, da descida passando por vários lugares diferentes, né, e esse senso de mudança, de que eu estava em um lugar, agora eu estou em outro, agora eu estou em outro, provoca a sensação de progressão, né, de que a gente está, está progredindo, porque se o ambiente, a nossa volta não muda, se a nossa situação não ficar sempre igual, a gente não sente que está progredindo, né, a gente sente que a gente está mais ou menos no mesmo lugar que estava desde o início, né, então, a mudança é um elemento chave no design de progressão, mas ela não é a única parte, por quê? Porque se a gente só sente que está, que as coisas estão mudando, né, que elas estão se alternando, não necessariamente a gente está progredindo para um lugar, né, a gente pode estar andando em círculos, ou trocando seis por meia dúzia o tempo inteiro e não está indo para algum lugar, tá, então, além da mudança, tem um segundo elemento que é importante na receita da progressão, antes de eu continuar, eu vou só responder o Léo aqui, que tem uma pergunta, né, como é que fica o sentimento de progressão dos jogos de time looping, né, qual a diferença de jogos com narrativas mais comuns para esse tipo de jogo, então, o legal desse, deixa eu só fechar minha porta aqui para o meu cachorro lá, a gente pode estar vazio, não só. É, o legal desse modelo que eu vou trazer de design de progressão é que ele vale mesmo para jogos time looping, né, a única diferença é que quando a gente pensa em progressão com jogos e que o tempo é cíclico, né, a experiência como um todo do jogador, ela é composta pelos loops, né, então, mesmo que o jogador esteja jogando a mesma coisa, o mesmo dia, ou a mesma hora, os mesmos momentos, né, ou se aventurando nos mesmos lugares, se à medida que o jogador vai progredindo, ele vai sentindo as coisas que tem na progressão, ou seja, variação, né, e aumento de dificuldade, que é onde a gente vai checar na parte do modelo, o centro de progressão está lá, é isso mesmo que eu vou falar, e vale também para a narrativa de time loop, tá, funciona também quanto. Então, voltando, né, a progressão, como eu comentei, ela é uma receita de duas partes, a primeira é a mudança, tá, a segunda é a, é o destino, né, então, eu estava comentando, né, que se você só tem a mudança, então, o seu ambiente que você está, muda do deserto para o gelo, do gelo para o fogo, do fogo para o fogo, e você fica dando volta, né, você não se sente até em algum lugar, né, o outro, o elemento da progressão, é não só a mudança, mas a mudança em uma direção, com o foco em alguma coisa, né, que é o seu destino, que é o seu objetivo, né, então, o senso de progressão está em você, tem, deixa claro para o jogador onde ele tem que chegar, onde ele quer chegar, e você está fazendo, dando ele a sensação de que ele, à medida que o tempo dele passa e ele se envolve com as ações, ele está chegando cada vez mais perto desse objetivo, desse destino, tá, é, e aí, ao longo do tempo, esse destino pode mudar, esse destino pode se reconfigurar, é, o, a personagem pode perceber que o que ela queria não era aquilo, né, pode ser que ao longo do tempo os, os, as constituintes dessas partes mudem, mas de qualquer maneira, né, então, no início tinha uma mudança de cenário, depois acontecem mudanças no personagem, no mesmo cenário, então, mesmo que as partes constituintes desses elementos mudem, para que você tenha um senso de progressão, é importante que existam mudanças e que essas mudanças estejam deixando a personagem mais próxima daquele destino, por isso você sente, né, que você está se aproximando, está chegando, né, e você consegue sentir você progredindo em direção a alguma coisa, quando aquela coisa fica cada vez mais perto, né, então, de forma geral, esse é o elemento, então, se vocês estiverem fazendo o jogo de vocês, né, e vocês quiserem provocar o senso de progressão, se pergunte assim, ah, como é que eu estou variando, né, como é que eu estou provocando mudanças, seja no personagem, seja no ambiente, nas regras do jogo, seja, como é que eu estou provocando mudança, como é que eu faço com que essa mudança faça com que o jogo do Sintra King está cada vez mais próximo do objetivo dele, do destino dele, tá, esses dois elementos misturados provocam o senso de progressão, tá, então, essa é a receita básica do nosso modelinho, tá, a gente vai trabalhar ele ao longo dessa apresentação aqui, discutir sobre, e aí, como eu comentei, isso vale mesmo para quando o destino muda, né, então, no Mário, né, cada vez que o Mário, no Super Mario Bros., cada vez que ele chegava no castelo, o cogumelo falava, cara, a princesa está no outro castelo, então, ele falava, pô, parabéns, você atingiu o destino que você queria, mas ela não está aqui, e aí o Mário empurrava o destino dele para frente, jogava, jogava o destino para cada vez mais um passo. É, respondendo aqui a pergunta, tem como fazer progresso sem fazer uma mudança de fato? a mudança, ela tem que provocar uma mudança, essa mudança pode ter N sentidos, né, ou significados, pode ser uma mudança física, pode ser uma mudança psicológica, é que sem algum tipo de mudança não tem movimento, né, ou o destino está se aproximando do personagem sem que ele faça nada, né, e aí ele não vai sentir que é o progresso dele, é como se, né, é um trem que está vindo na direção dele e vai bater, não é ele que está progredindo, né, mas, então, assim, de forma geral, essa mudança, ela é a representação do progresso, né, mesmo que o, mesmo que o, mesmo que ela não seja física ou local, né, pode ser, o importante é que você precisa sentir que algo está mudando, que é basicamente a sua aproximação do destino, senão você, o jogador não sente que ele está, ele não vê, ele não consegue, né, perceber, então, pode perceber que está só fazendo coisa e não tem efeito, e a gente vai conseguir, nossa, estranho, né, e é mais difícil para ele de ficar fisgado no jogo, então, não precisa ser uma mudança concreta, vamos dizer assim, no universo do jogo, mas tem que ter alguma representação de que o destino está cada vez mais próximo, né, isso é o progresso, a progressão. progressão que no caso aí talvez seja diferente de progresso, como desenvolvimento, né, como progresso do tipo melhora, né, aqui eu estou falando progressão como jornada. Então, beleza, e aí, e aí, vamos falar sobre o primeiro, né, a primeira parte da, a parte onde a gente começa a analisar as coisas e ver o que que significa, né, para além dessas receitas de duas partes, o que que, efeitos práticos de entender isso. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, até que a gente está falando de jogos, é sobre as ações das nossas jogadoras, né, das pessoas que estão jogando o nosso jogo, tá, e ver como é que esse senso de progresso se comunica com ações, tá, então, mais uma vez, por exemplo do Mario, aqui a gente está falando do Mario, já pulamos uma geração aí, estamos falando sobre Mario World, né, e o Mario, de certa forma, ele tem uma receita, né, macro tradicional, então quando a gente quebra, pensa na hierarquia de ações, né, do Mario, a gente pode quebrá-la da seguinte forma, né, qual é o objetivo do Mario, né, o objetivo do Mario é salvar a princesa, tá, pelo menos no Super Mario World, é salvar a princesa, né, e aí, isso é o que ele quer, mas o jogador não aperta o botão de salvar a princesa e isso acontece, né, o jogador, para salvar a princesa, ele precisa derrotar os Koopa Kids, né, ele precisa derrotar sete Koopa Kids, né, cada vez que ele derrota um Koopa Kid, ele está se aproximando mais de salvar a princesa no final da história, né, e isso é um tipo de mudança, né, cada vez que ele derrota um Koopa, no caso do Super Mario World, é uma mudança concreta, no sentido de que não só o jogador está andando pelo mapa, mas ele destrói um castelo do mundo, então, ele está um a um, né, minando as forças do Bowser e destruindo o castelo, então, cada castelo que ele derrota um dos Koopa Kids, ele, né, está um castelo a menos, um castelo mais perto de salvar a princesa, tá, mas mais uma vez também, derrotar os Koopa Kids não é uma ação direta que o jogador faz, é o resultado de, quando ele passa de fase, então, o jogador no Super Mario, ele passa de fase, né, quando ele passa de fase, o suficiente, ele derrota um Koopa Kid, e quando ele derrota um Koopa Kid o suficiente, ele salva a princesa, né, então, é como se ele estivesse falando de uma pirâmide de ações, né, ele tem que passar de N fases para derrotar um Koopa Kid, e ele tem que derrotar N Koopa Kid para salvar a princesa, mas está falando da hierarquia de ações, né, ações resultantes até agora, e, mas mais uma vez, o jogador não aperta um botão e passa de fase, né, ele faz a ação essencial do Super Mario, e qual é a ação essencial do Super Mario? Galera, é, digita aí no chat para mim, qual é a ação mais concreta que, é, as pessoas jogando Super Mario fazem, para jogar Super Mario? Quando você está jogando Super Mario, você aperta o botão, o que acontece? Espera aí alguém, se, onde ficar, morrer, é, se estiver jogando mal, você pode morrer, até jogando bem, às vezes você pode morrer, mas é pular, essa é a ação básica do Super Mario, né, é, essa é a ação direta, a qual a jogadora executa, quando aperta o botão do Super Mario, e, para você jogar o Super Mario, tem que pular muito, você fica pulando do início ao fim, então, basicamente, isso é a hierarquia de ações, né, para você passar de fase, você tem que pular um monte, né, para você derrotar um cupo aqui, você tem que passar de um monte de fase, para você salvar você, você tem que derrotar os cupo aqui, de várias maneiras, então, se a gente estivesse vendo uma contagem, a gente estaria vendo uma pirâmide assim, que tem a base extremamente larga, com um carinha só, no topo, que é, você só vai precisar uma vez, né, e aí você zera o jogo, normalmente, tá, então, é, isso, quando tem as roupinhas diferentes, né, ou a, 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 a florzinha do fogo também, você pode tacar a bola de fogo, tem esse tipo de coisa, né, então, como é que, como é que a gente saiu, a gente basicamente, destrinchou, o objetivo, do jogador do Super Mario, tá, que é salvar a princesa, nas ações, básicas, a gente foi vendo, como é que essas ações se combinam, hierarquicamente, né, cada vez uma camada acima, e com isso, a gente garantiu, né, na nossa análise aqui, que a ação central do jogador, tá conectada com o destino dele, com o senso de progressão, então, se a gente for fazer uma contagem, cada pulo que o jogador dá, ele tá, ele tá um pulo mais próximo, de zerar o jogo, ele tá um pulo mais próximo, de atingir o objetivo dele, macro no jogo, que é salvar a princesa, então, assim, através dessa, dessa, dessa conexão, né, que a gente conectou as ações da jogadora, com o destino, a gente tá criando um senso, de que, cada pulo que eu dou, progrido um pouco, então, eu tenho uma motivação, pra fazer a ação central do jogo, né, a correction, que é o salto, que é o, pro ar as plataformas, né, daqueles que a gente tá falando no jogo, em plataforma, então, com isso, cada salto que eu dou, eu sinto que eu tô progridindo, e a cada salto que eu dou, eu sinto que eu tô, uma porcentagenzinha, menos, mais próximo do meu objetivo central, quando eu entendo isso, quando o jogador, entende isso, ele vê que, cada salto, é uma porcentagem da progressão, e ele se sente progridindo, né, quando ele passa de uma fase, eu falo, caraca, beleza, eu passei essa fase, preciso passar de uma fase a menos, agora, pra jogar, quando ele derrota, um chefe, um subchefe, né, caramba, derrotei o subchefe, ok, só faltam seis agora, só faltam dois, né, então, ele sente que ele tá, progridindo, tá ticando, tá se aproximando, então, esse senso de progressão, é causado, com essa conexão, né, as ações, é, da pessoa que tá jogando no Super Mario, se conectam com a ação base, se você tá fazendo um jogo, e tem ações, que você tá, que você tá fazendo, com que o jogador desempenhe, mas essa ação, não contribui pro objetivo macro, é uma ação, que tá desconectada, da progressão, provavelmente o jogador talvez responde, por que que eu tô fazendo isso, né, ou ele vai achar uma ação fútil, e falar, ah, mas eu não preciso fazer isso aqui, pra, pra, pra chegar no meu objetivo, né, ah, eu não preciso, por que que eu tô fazendo isso, é de necessário, então, poxa, eu tenho que perder muito tempo fazendo isso, caramba, tá aqui, essa conexão, que o jogador tem, da ação básica, com o objetivo macro, ela tem que ficar vívida na mente do jogador, se ele entende essa conexão, se ele consegue conectar como a ação central, deixa ele, mesmo que a passos pequenos, mais próximo do objetivo, ele dá valor, e ele, né, ele se esforça, pra, pra, pra executar aquela ação, de maneira, se você tá fazendo um jogo agora, né, você pode parar, olhar pras ações que o jogador tá fazendo, tá, essas ações, como é que elas estão fortemente amarradas ao objetivo, né, eu tô explicando, eu tô deixando claro pro jogador, como é que, né, essas ações, é, deixam ele mais próximo, então, isso é um bom design de progressão, é, você se preocupar, em, primeiro, na hierarquia, né, de ações, né, como é que as ações se combinam e se montam, pra chegar no objetivo, e se, é óbvio pro jogador como cada ação contribui, pra atingir esse objetivo, tá, e, e quando eu tô falando de objetivo macro aqui, eu, eu comecei com o objetivo macro de salvar a princesa, né, que é o objetivo do jogo, né, mas o, o que a gente, o que a gente vai ver, né, daqui a pouco, é que, muitas vezes, esse não é o objetivo, embora ele seja o objetivo do Super Mario, né, dos jogos da série Mario, é, várias vezes, uma vez que você atinge ele, e você pode continuar jogando o jogo, né, é muito comum que, que, é, se você joga um jogo várias vezes, tem jogos que são feitos pra jogar várias vezes, como, por exemplo, o jogo Lights, né, o Léo tava comentando no Ades e tal, que você quer rejogar ele, porque você quer vencê-lo de um jeito específico, né, é, em que você, ah, eu quero, eu quero vencer, ah, eu quero vencer agora, sem perder nenhuma vida, ou, ah, eu quero vencer sem pegar nenhum atalho, sem usar macete, então, né, uma vez que a gente, né, a gente pode colocar mais um B aqui, isso é algo que provavelmente vai exigir da gente, zerar o jogo em vez, ou tentar zerar o jogo em vez, até a gente conseguir passar daquele jeito, né, ah, então, a Janine tá falando ali do, acho que é do transistor, né, que a, que a cidade lá vai, vai sendo destruído com o tempo, tá, então, esse tipo de representação, a gente vai falar de representação daqui a pouco, vai usar outro exemplo pra isso, mas, mas vai falar desse assunto também, tá, é, então, assim, pensem, pensem nisso, quando vocês estiverem montando o jogo, de que maneira, as ações da pessoa que tá jogando o seu jogo, estão conectadas com o objetivo macro, se, a jogadora entender, a maneira através da qual, cada ação básica, contribui pra obtenção, ela vai dar valor, e ela vai fazer aquela ação, ela vai ver frutos sendo gerados daquelas ações, e vai provavelmente ficar no jogo, permanecer, em vez de só sentir, poxa, frustração no jogo, é isso pra quê? Tá, essa é a parte número um, né, desse, do uso do nosso modelo, né, como é que as ações se convertem em mudanças dentro do jogo, como é que a gente conecta isso para, com o objetivo total, tá, então, é, beleza, eu tô falando de progressão, e eu tô, eu, né, expliquei que a progressão como, como modelo, ela é composta em duas partes, mudança e destino, né, então as coisas vão mudando, as coisas se transformam, e eu, em prol de um destino final, né, só que eu tô falando de progressão de uma forma geral, tá, eu vou falar, nessa análise, eu vou separar a progressão em duas partes, pra gente discutir um pouco progressão, tá, então eu vou separar em, é, dois tipos de progressão básica, tá, o primeiro é o que eu chamo de progressão de conteúdo, tá, e o segundo é a progressão de habilidade, tá, basicamente, progressão de conteúdo é, à medida que você vai jogando o jogo, o jogo vai te entregando um conteúdo novo, e aqueles elementos de mudança, e destino, vão ficando claros através desse conteúdo, né, então, o Léo comentou mais cedo, né, que a progressão é o desenrolar da história, né, então, esse é o caso clássico de progressão de conteúdo, eu tô jogando um jogo, eu passo de uma fase, o jogo me entrega uma parte da história, eu consumo aquela parte da história, e com isso, esse conteúdo novo que vai chegando, ele vai me informando, né, o qual mais próximo, todo o meu destino, né, é o tipo de progressão de conteúdo, que tem N maneiras diferentes de fazer, poderes novos, né, tem, é, história, tem, é, aspectos cosméticos, né, o personagem vai mudando, isso também é uma maneira, é, de entregar novo conteúdo, novas fases, novos elementos, né, a música muda, então, tudo isso, que são assets, né, consumíveis, que o jogador, consome, recebe, consome, e, com o tempo, deixa de ser novidade para ele, é progressão de conteúdo, habilidade, é basicamente a progressão, que lida com o desafio do jogador, então, à medida que o jogador vai jogando o jogo, o jogo vai ficando mais difícil para ele, né, seja porque o nível de dificuldade está aumentando naturalmente, seja porque ele está encontrando inimigos mais difíceis, se mecânicas vão se combinando de forma a dificultar mais, né, que é um recurso comum de jogos de cabeça, por exemplo, então, esses elementos de habilidade vão deixando o jogo mais difícil, isso é um tipo de novidade também, isso é um tipo, isso é uma maneira através da qual o jogador sabe que ele está se aproximando, se ele está indo em direção ao objetivo, ao destino dele, as coisas vão ficando mais difíceis, normalmente é assim que acontece, a gente sabe que a gente está chegando no que importa, quando as coisas, o risco começa a aumentar, e quando as coisas vão ficando mais difíceis e mais árduas, e a gente precisa trabalhar mais para obter aquela coisa, então, é assim, esse é outro indicador de progresso, é a sensação de progressão, é o dificultador, é a dificuldade de habilidade, então, essas duas partes, elas também são outra maneira de olhar para a progressão, é uma maneira através da qual a gente vai analisar como é que a gente pode, e como é que a gente entrega isso ao longo da sessão, então, eu vou começar falando da progressão de conteúdo, progressão de conteúdo, como eu comentei, ela é essencialmente, ela segue uma lógica, ela segue uma lógica do esgotamento, ela é uma economia do esgotamento, então, quando você começa a jogar um jogo pela primeira vez, tudo é novidade, para você, todo o conteúdo é novo, todos os cenários são novos, todos os personagens são novos, todas as músicas, todo o conteúdo do jogo é novo, então, aquilo é uma sobrecarga de emoções, tudo é diferente, então, você fica, caramba, aquilo tudo te gera emoções positivas, porque você está experimentando uma coisa pela primeira vez, no entanto, isso não consegue se preservar, primeiro, porque o jogo tem que ter tamanho infinito, para que ele precise te entregar conteúdo novo o tempo inteiro, ou tamanho infinito, ou um algoritmo de mistura procedural, que te dá um número ridiculamente grande de opções, que também não é exatamente infinito, porque nós somos muito bons para conhecer padrão, então, mais cedo ou mais tarde, a gente identifica os padrões, e para de ser 100% novidade, então, não muda, só por ser procedural, mas de forma geral, o conteúdo é assim, quando a gente começa a jogar um jogo, a curva é muito íntimo, e cada coisa, cada momento no jogo, a gente é bombardeado de emoções positivas, tem uma hora que isso muda, e o jogo começa a ter dificuldade, tem muitos jogos que ainda existem durante muito tempo, e perduram, as pessoas criam conteúdos para ele, e tem uma longevidade muito grande, mas de qualquer maneira, a gente vai entrar em outros aspectos do conteúdo, que não tem a ver, outros aspectos de progressão que não tem a ver com o conteúdo, Então, assim, de forma geral, o jogador, ele fica, no jogo, quanto mais tempo ele fica, menos conteúdo novo, o jogo consegue entregar, você vai jogando, você vai explorando o jogo que tem para explorar, e você passa a conhecer todo o conteúdo que o jogo tem para te dar, mais cedo ou mais tarde, o tempo que você tem que ficar no jogo, para que você veja alguma coisa nova, uma novidade, é muito grande, caramba, eu estou jogando jogo há 20 anos, e eu nunca tinha visto isso, com o tempo, fica cada vez maior, esse intervalo entre o momento que você viu uma coisa nova, entre o momento que você viu uma coisa nova, então, assim, no tempo, como eu comentei, o conteúdo é uma economia de esgotamento, ela esgota, acaba, você depleta o jogo de seu conteúdo, e ele pode até te interessar, mas ele é uma novidade para você, outros jogos vão competir, por serem coisas novas, como eu comentei, o gráfico do consumo, tem um momento que ele, você consome ele, numa velocidade de DNA, e tem um momento em que você para de, cada vez que você joga, tem uma coisa nova, aí começa a ficar cada vez mais demorado, para você ver uma coisa nova, dentro do jogo, e a profissão de habilidade, ela segue uma lógica inversa, normalmente os jogos, eles começam, faz, tipo, a curva de aprendizado, vai te projetando com cautela, dentro do jogo, e à medida que você começa a dominar aquilo, enquanto o jogo está na sua zona de conforto, ele vai lentamente, aumentando a dificuldade, até o momento que tem uma curva para o outro lado, porque a dificuldade, normalmente ela tem um caráter exponencial, porque à medida que você vai, me criando novos elementos, cada novo elemento se mistura com os outros elementos, você está fazendo, por exemplo, um quebra-cabeça, cada mecânica nova que você coloca, ela se cruza com todas as que já existem, e aí depois você coloca uma nova, ela se cruza com todas as, então, essa curva de dificuldade, ela costuma ter um caráter exponencial, por outro lado, o aprendizado do jogador, ele é mais linear, então o jogador fica na zona de conforto dele, normalmente, enquanto ele está conseguindo passar de fase, ele está jogando exatamente o jogo que ele sempre joga, da maneira como ele sempre joga, quando a curva verde ele bate na rua, e fala, eita, não estou conseguindo passar, ele precisa ter um aprendizado novo, fazer alguma coisa diferente, saber executar o movimento que ele não conseguia, usar uma arma que era melhor, mas que ele não sabia usar, para ele passar, e aí a gente começa a ver o jogador, pipocando aí, tendo que aprender, cada vez em menos tempo, para crescer a habilidade dele, dentro do jogo, à medida que a curva de dificuldade vai aumentando, então, é como eu comentei, na progressão de conteúdo, a gente tem um esgotamento, aqui, a gente tem uma explosão, que a dificuldade cresce, e o jogador precisa cada vez mais se superar, e alcançar um nível de habilidade novo, para poder dar conta, e continuar chegando longe no jogo, isso obviamente, alguns jogos terminam mais cedo, outros jogos tem uma curva menos ímprime, mais suave, mas de forma geral, normalmente a dificuldade vai crescendo exponencialmente, com isso, esse espelho, oferece para a gente o framework, que eu chamo de design de progressão, que é a maneira através da qual, a gente consegue, como eu comentei no início, assim como tem design de personagem, level design, design de narrativa, a gente consegue apontar as ferramentas de design, e olhar de forma sistemática, da progressão, que de forma geral, olhar para essas duas curvas, e tentar fazer, que as coisas funcionem, para a pessoa que está jogando o nosso jogo, é uma boa coisa, é um elemento que a gente consegue usar, então, se a gente, lembrando lá, voltando no início, que a gente comentou aqui, progressão é mudança, mas destino, então, se a gente quer causar, um senso constante de progressão, que a gente está sempre proibindo, que a gente está sempre chegando onde a gente quer, a gente quer, estar com um gráfico de mudança, que é constante, a gente está sempre querendo manter o jogador, com o senso de que a mudança está lá, e tal, então, porque ele quer sempre sentir, que ele está chegando em algum lugar, não está parado, só que se a gente, como eu comentei, se baseia só no conteúdo, a gente vê que isso fica difícil, porque, do outro lado, o jogador está, no conteúdo ele está esgotando, na habilidade, ele não está esgotando, na habilidade, ele está ficando cada vez mais crescente, então, esse caminho, é o caminho que permite a gente, manter a mudança constante, que é, saber dosar, a forma, através da qual, a dificuldade vai aumentando, junto com a nossa capacidade, que vai diminuindo, de servir o conteúdo novo, é como se o jogo, ele fosse, é como se o jogo, ele fosse mudando, a forma através da qual, ele está gerando mudança, e, e, e situações novas, para o jogador, para que ele sinta, que ele está indo, se aproximando do destino dele, então, no início, a gente consegue usar o conteúdo, como principal, técnica, técnica, né, então, cara, é tudo novidade, a gente nem precisa desafiar muito o nosso jogador, mas, a medida que o tempo vai passando, a gente vai, cara, se eu continuar, ficar tentando só entregar conteúdo aqui, para esse cara, eu vou, eu vou, burnout, eu vou esgotar, então, a gente pode começar a recombinar os conteúdos, que já existem, num contexto diferente, né, mas, num desafio novo, vamos pegar monstros, que eu nunca tinha usado juntos, e botar juntos, então, há um monstro, num cenário diferente, e começar a misturar aquilo, eu consigo gerar o senso de mudança, porque o desafio é algo novo, e essa novidade provoca em mim, você diz, caramba, eu não tive que lidar com isso ainda, vou resolver isso aqui, então, essa, esse, olhar para essas curvas, e entender, mais ou menos, como é que a gente pode fazer design de progressão no jogo, né, como é que a gente está servindo, né, as coisas para o nosso jogador, a gente começa com o conteúdo, e a gente não precisa tomar dificuldade, à medida que a gente, né, já entregou bastante conteúdo novo, a gente já tem as peças espalhadas na mesa, né, como se o jogo fosse um jogo de tabuleiro, que a gente virou tudo lá, já está tudo lá, a gente não precisa ficar criando novas peças para sempre, né, basta a gente começar a recombinar as que a gente já tem, em contextos novos, e criar variações, e criar elementos, assim, porque isso é o suficiente, para desafiar o jogador num contexto diferente, e isso, né, mantém o nosso desenvolvimento saudável, né, porque só conteúdo, só conteúdo, só conteúdo, né, é uma treadmill de conteúdo que acaba encarecendo a produção, e até não necessariamente sendo algo melhor, então, esse design de progressão permite a gente extrair o máximo, vamos dizer, de eficiência, na nossa distribuição, de, vamos dizer, mudança, tá, usando esses dois elementos. Então, como eu comentei, né, uma boa progressão, e aí, por boa, usando o contexto do meu modelo, ela tem essa regulagem, né, ela tenta entregar o conteúdo novo, e à medida que a nossa capacidade de, né, continuar entregando o conteúdo novo, diminui, a gente começa a desafiar o jogador na habilidade, né, e aí, se vocês virem, né, alguns jogos, isso é muito comum, né, então, o jogador, ele começa a jogar no jogo, tá dando vontade, tem uma hora que o jogo já não é mais novidade, mas isso não quer dizer que ele para de jogar, né, existem os modos mais difíceis, né, a gente já viu, tipo, hard mode, de alguns jogos, é meio que o mesmo jogo, né, o conteúdo é igual, mas a dificuldade é maior, então, aquilo renova, né, o jogo do jogador, ele é quase que um novo jogo, e em alguns jogos é literalmente um novo jogo, porque a mudança da chave é tão forte, caramba, isso é outra coisa, porque aqui, é um degrau desse aqui, né, eu vou ter que ter todo um novo set de habilidades, para eu conseguir passar do jogo nessa modalidade, tá, então, essa é a maneira através da qual a gente, né, faz o design de progressão, garantindo que a gente está seguindo essa receitinha, beleza? Então, falei um pouco de, de, de entrega, agora eu vou falar um pouco de outros dois elementos da progressão, né, que é a representação, que é o negócio que já falaram mais cedo, da representação do transistor, né, e depois eu vou falar de punição, o papel da punição na progressão, tá, então, primeiro da representação, o que é representação? Representação é basicamente a maneira também da qual o jogador sente, né, através dos elementos audiovisuais do jogo, o que ele está progredindo, então, vários jogos fazem isso de maneira diferente, tá, então, isso é um exemplo de uma tela do, do, ah, qual é o nome desse jogo? Esqueci, é o Mercenary Kings, é, isso aqui é uma tela do Mercenary Kings, né, quando você comprava uma missão, aparece um letreiro, ah, mission complete, e aí você sabe que, ah, terminei, né, completei uma etapa do jogo, completei munição, né, isso, esse tipo de, de, de congratulação, e de confirmação, ela é muito importante pro senso de progressão, um senso de avanço, né, que, é, imagina que eu tô jogando um jogo, passo de fase, e o jogo, fecha na minha cara, sem uma musiquinha, sem nada, só passa, provavelmente eu vou ficar até um pouco na dúvida, vou ficar, cara, o que eu tinha que ir pra fazer, né, tipo, não é uma questão de convenção, ah, eu esperava, mas é uma questão de, na nossa vida, a gente meio que espera, esse tipo de, 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 encerramento, né, das coisas, quando a gente passa uma etapa, a gente espera o encerramento, porque a gente foi treinado, fez na escola, formatura, faculdade, trabalho, quando a gente é demitido ou promovido, né, então, por conta disso, a gente espera isso no jogo, né, e, quando não tem, ou, tem de uma maneira que, que não agrada, a gente fica, ah, beleza, beleza, e isso, não reforça, não alimenta o senso de progressão, esse tipo de coisa, alimenta, reforça, faz com que o sinta, né, quando tem uma concordação, mission compete, caralho, fiz uma missão mesmo, e às vezes, isso, isso provoca um senso de que, tudo que eu fiz agora valeu a pena, né, tipo, cara, demorou muito, mas legal, fiz o que eu queria ter feito, tipo, completei a missão, né, então, recompensar o jogador, congratular ele, é uma maneira, não, a gente não precisa ser, ah, é, vitorioso, militarista, né, às vezes, uma piada, como a gente viu no Super Mario, resolve, né, quebra a tensão, né, porque, uma fase de um jogo, um período, né, um momento em que tudo está em risco, ela, ela também provoca o senso de tensão, né, do tipo, será que eu vou passar, será que eu não vou, e, e quando a gente termina, e a tensão é quebrada, tem um alívio, né, acatar-se, então, a gente não precisa de uma congratulação, que seja só bombástica, né, de vezes, uma brincadeira, né, ela, ela também alivia a tensão, ufa, acabei, cara, eu só, poxa, não está aqui, tudo bem, tudo bem, e isso, às vezes, é suficiente, tá, então, a gente não precisa ser, a forma mágica de, ah, eu tenho que fazer um litreirão, grandão, tá, como eu estava comentando de catar-se, né, além de fazer piada, a gente pode só criar um senso de relaxamento, né, isso aqui é do Celeste, né, então, quando eu completo um chapter do Celeste, eu tenho uma imagem, tipo, essa imagem da menina, dormindo e tal, então, descansa também, esse, o Celeste, que é um jogo que pode ser considerado, né, particularmente, para muitas pessoas, ele é difícil, vamos dizer, quando você completa, você, caramba, consegui, né, então, dá aquele descanso, dá aquele aí, então, é um exemplo de telas que provocam esse tipo de sensação, né, ou uma outra maneira de representar a progressão, né, quando a gente está numa viagem longa, ela também é marcada por paradas, né, que a gente precisa descansar, então, esse elemento do descanso, também é uma maneira de representar a progressão, se fora, né, daquele momento, eu estou ralando, né, tem as pausas onde eu sinto que, ah, é um checkpoint, de pude parar e pude descansar, opa, cada vez que isso acontece, eu me sinto mais próximo do meu destino, tá, e aí, o pessoal comentou, né, do, deixa eu lembrar, o pessoal comentou do, 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 do transistor da fase destruindo, isso aqui é um trecho de um jogo, eu não sei, algum de vocês arrisca dizer que jogo é esse? De que jogo é essa tela? que eu não botei, não botei nenhuma, nenhuma letra, nem nada, não sei se alguém sabe, você vai reconhecer, ou você vai falar, esse jogo, esse jogo aqui, é uma, esse jogo aqui, é uma tela do Shadow of the Colossus, é, no Shadow of the Colossus, à medida que você derrota um dos Colossus, você, exatamente, é acertar, o Shadow of the Colossus, ele tem uma, você destrói um pilar, né, das paredes do, do, do tempo, lá onde você apodre, então, à medida que você vai jogando, você sente que cada, a ação, né, uma ação grande do jogador, que é a derrota do Colossus, né, é uma ação resultante, ela provoca uma mudança no mundo, né, então, essa, o mundo está mudando, os personagens, os cenários, né, as situações, tudo isso está se transformando também em um senso de progressão, né, então, se eu tenho que derrotar todos os Colossus, e cada vez que eu derroto um Colossus, quebra uma coluna, quebra um monumento, eu sinto que, eu consigo contar quantos ainda faltam, eu consigo, né, ver, eu comecei, estava tudo construído, e agora está tudo arrasado, eu estou bem perto de terminar, né, esse, essa, a maneira através da qual, o, a minha protagonista afeta o mundo, né, e a maneira através da qual o mundo vai se modificando, pela minha passagem, né, isso é mudança também, né, e essa mudança, quando está conectada ao objetivo, é uma mudança que é progresso, né, eu estou ticando as caixinhas, né, também é tudo lixo ali, eu estou chegando cada vez mais próximo, tá, é, então, essa mudança é importante, tem, tem vários jogos, inclusive, que eles são, é, eles, eles usam recursos numéricos, a respeito da progressão, então, por exemplo, isso aqui é a tela do Minit, né, o Minit, ele, ele, assim como muitos jogos antigos, ele dizia, ah, quantos por cento eu já completei, né, tipo, acho que o, The Passion, o Super Nintendo fez isso também, Donkey Kong, jogos assim, tipo, ele show a porcentagem, né, quantos por cento eu completei, e eu sei, é o cara que eu estou em 37% do jogo, ainda me falta 63% aqui, né, e aí alguns jogos até brigam com isso, vão a 110, 120, né, para gerar aquele, aquele plot twist no final, né, e para jogos em que já, né, a gente já está ali no final daquela curva, né, então, falando aqui já do final dessa curva, onde o jogo tem menos conteúdo novo para trazer, e mais maneiras através da qual desafiar o jogador, né, a gente tem até, é, leaderboards, né, comparações, jogos mais competitivos, que tem caráter mais competitivo, e isso também é uma coisa de progressão, né, quando você, eu já zinei um jogo N vezes, não tem mais nenhum monstro novo para eu enfrentar nenhum cenário, cara, o jogo agora para mim é, entrar no top 10 do, esse é o Danuel, né, como é que eu, pô, entro no top 10, não, eu estou subindo aqueles últimos degraus da curva de dificuldade lá, né, eu estou progredindo no jogo no nível internacional de dificuldade, né, eu estou virando mestre mundial de Danuel, né, e aí a gente tem o centro de progressão, porque eu não sou numérico, mas ele também é competitivo e comparativo, né, eu consigo, eu consigo me comparar com outras pessoas, né, em várias, em várias situações, isso é um moving target, né, se alguém consegue mais pra caramba, e agora, eu estava quase passando, vim outro cara e venceu, ele falou mais 30 mil pontos, como é que eu vou fazer 30 mil pontos o jogo? se vira, né, é mais ou menos isso, então, é, esse, esse tipo de representação do progresso, como se fosse uma grande corrida, né, mundial, pra ver quem é o melhor jogador do jogo, também, é algo que o jogador pode encontrar, né, na, ali, mais pra, como eu comentei, né, um jogador que está mais nessa, nessa, é, ponta da curva de progressão dele ao longo do jogo, né, que o jogo tem pouquíssima coisa nova pra, pra mostrar, e você está ali galgando as últimas, as últimas gotinhas de dificuldade, de melhoria que você pode adquirir, né, mas você está aqui, mas ainda é progressão, né, pode demorar muito mais tempo, né, pra você conseguir fazer aquele último degrau lá, mas isso não quer dizer que, que não vale a pena, ou que você não deva, tá, então, de forma geral, é, esses são as maneiras através da qual a gente representa, tá, e aí, representar a progressão é muito importante, né, porque é muito fácil pro jogador não, não ver, não sentir, né, quando ele está misturado, ele está jogando o jogo, fazendo várias outras coisas, jogando o jogo ao longo de vários momentos diferentes, ou representar a progressão é muito vital, pra que o jogador sinta, tá, que ele está progredindo, é, você, quanto mais você conseguir, é, fomentar, né, essa sensação de que eu estou progredindo, melhor, e essa representação, pra além, né, do conteúdo, e, e pra, além da mediabilidade, você está garantindo que aquela curva está sendo percebida, tá, então vamos pro último tópico dessa apresentação, que é a, da progressão e punição, né, porque a gente estava falando até agora de progresso, e de como é que eu faço que o jogador sinta que ele está progredindo, como é que eu faço que o jogador, é, como é que eu, como designer de jogo, ou de criador de jogo, eu garanto que eu estou entregando, né, as partes do meu jogo, de conteúdo e habilidade no tempo certo, pra que ele sempre sinta que tem uma mudança acontecendo, e a gente tem que falar também de punição, que é um elemento importante de qualquer sistema de progressão, tá, de forma geral, o que é punição no jogo, né, punição, eu não estou falando tipo punição, né, o ato de, ah, sacaneal do jogador, eu estou falando de punição dentro das regras do jogo, né, então, com o tempo, fica cada vez mais difícil, a gente já viu, entregar o conteúdo novo pro jogador, né, então, a maioria dos jogos, né, a maioria dos jogos, dentro da curva de progressão, o que eles acabam fazendo, esse é o slide que eu queria mostrar, é que o desafio acaba regulando, é, a forma através da qual o jogador consegue o conteúdo novo, né, então, é, se eu tenho um jogo que vai ficando cada vez mais difícil, né, e eu tenho cada vez menos conteúdo, naturalmente, eu vou, cada vez tendo que brigar mais, pra, por exemplo, passar de uma fase, e, quando eu passo de fase, eu consumo um novo conteúdo, uma historinha, que acontece, que acontece entre as fases, né, então, isso é uma estratégia que muitos jogos usam que há, é, o, o desafio, a habilidade, né, e o fato de eu cada vez estar brigando mais, me ajuda a lidar com a forma como eu entrego cada vez menos conteúdo, porque, eu, eu perco mais tempo ali, nos desafios, na habilidade, e, quando eu consigo, eu recebo o conteúdo ali, eu tô, né, recebendo o conteúdo numa, é, numa razão interessante, então, é, esse, essa estratégia, né, essa maneira através da qual, o, os desafios, eles bloqueiam, ele também está relacionado a design de, de, de progressão, né, então, é, o desafio, um conteúdo, por exemplo, é, um jogo competitivo, por exemplo, um jogo de, Legend of Hunter, né, que, que pra você, por exemplo, é um conteúdo novo do jogo, que é um, é um avatar, que eu uso pra mostrar que eu já cheguei no nível de diamante, sei lá, e aí, né, o desafio vai limitando o acesso a esse conteúdo, e, através disso, vai ficando cada vez mais sensível, e, mas o jogo se mantém, eu sempre tenho alguma coisa pra fazer, tem um conteúdo que eu nunca consumi ali, aí eu não tenho esse avatar do diamante, né, do, do tiro lá de diamante, e aí vai ficando cada vez mais difícil, e assim, o jogo mantém aquele conteúdozinho ali, reservado, que eu nunca consigo, porque pra eu conseguir, eu tenho que vir até aqui em cima, pra eu, opa, liberar aquele último conteúdo ali, e tem sempre algo pra eu conseguir dentro do jogo, né, é, então, essa lógica, né, essa lógica, é uma lógica muito comum, isso tem a ver com punição, porque, bloquear, travar, restringir, é uma maneira também da qual o jogo é punitivo, não punitivo do tipo negativo, né, do tipo, ah, é um jogo malvado, é só que, é uma, é uma forma através da qual o jogo controla você, né, então, é, como eu comentei, né, essa, essa, essa lógica, ela, ela, existe dentro do design de progressão, que é, como é que eu faço, né, como é que, como é que eu distribuo o conteúdo que tá faltando, né, e eu conecto isso com cada vez mais desafios dentro do jogo, cada vez os desafios mais altos, né, tem que ser top 10 do mundo pra ter esse conteúdo, então, cara, eu tenho certeza de que tem um pedacinho do conteúdo aqui, que ainda tá faltando pra eu chegar, né, então, eu, eu fico sempre motivado, e às vezes eu nem quero tanto esse conteúdo, eu nem quero conteúdo pra fins funcionais, mas eu quero ter esse conteúdo, pra completar, então, isso é um elemento que funciona pra alguns jogadores, tá, de certa forma, isso é, parece um pouco, né, com, a gente tá falando um pouco, isso aqui é o quadro do, do, do mito de Sísifo, né, é, o mito de Sísifo, né, da mitologia, era basicamente um cara que foi progito, se eu não me engano, por Poseidon, e ele ficava subindo um morro, uma, com a pedra nas costas, e aí, quando ele chegava lá em cima, o Poseidon petelecava lá, pedra, e ele tinha que fazer tudo de novo, tudo de novo, então, de certa forma, a gente, quando tá jogando, é um pouco Sísifo, né, Sísifico, no sentido de que a gente, a gente, né, quando tá jogando um jogo, a gente tá escalando essa montanha, e ralando, muitas vezes, pra conseguir algumas coisas, e o jogo tem esse poder, né, de punir, e a gente falar, opa, não, se você tá lá tentando, não conseguiu, volta do início, né, então, por exemplo, numa fase do Super Meat Boy, né, eu tô jogando, eu tô jogando, eu tô quase no final, morro, eu tenho que começar tudo do início, né, o jogo vai dar o, pô, o petelequinho na pedra, nossas costas, e fala, volta, né, em outros jogos, tem um tipo de jogo, que, é, por exemplo, roguelikes tradicionais, né, os mais hardcore, por exemplo, você tá jogando, você pode jogar no jogo, você morre uma vez, acabou, você tem que voltar tudo do início, né, você tem que literalmente fazer o personagem do, morrer uma vez, acabou, o diabo, se não me engano, nos módulos hardcore, né, eles são assim também, né, você morre e perdeu o personagem, tá, e isso faz parte do jogo, né, você quando, quando começa a jogar, você sabe o que vai acontecer, você sabe que essas são as regras do, do jogo lá, então, em muitos sentidos, é, o jogo tá te punindo, né, por ter falhado um desafio, né, e a maneira através da qual ele reseta o seu progresso, e a gente tá falando de progressão, aí, é a maneira através da qual você vai se sentir punido, né, então, imagina que a gente estivesse jogando um Super Mario, em que eu só tenho uma vida, e toda vez que eu morro, eu tenho que começar do início, né, esse jogo é extremamente punitivo, porque o Super Mario é um jogo feito pra você morrer algumas vezes, né, tipo, as fases são feitas pra isso, né, então, eu tenho que pular, e eu, certas vezes, eu vou errar o pulo, né, então, isso seria um jogo extremamente difícil, né, é, esses jogos, jogos de plataforma, né, onde você tem que fazer várias vezes a mesma fase, até aprender o padrão e tal, normalmente, eles não são punitivos assim, porque o jogador não vai, é, querer engajar com esse desafio, né, mas, é, então, a maneira através da qual o jogo, não só, regula, que conteúdo você recebe, mas é capaz de resetar a progressão onde você tá, por exemplo, volta, faz isso aqui tudo de novo, esse contrato do jogo com o jogador, né, do tipo, o que que acontece quando eu perco, né, o, o, o Super Meat Boy, ele me volta na fase, faz a fase de novo, então, assim, é uma fase, beleza, eu posso fazer a mesma fase várias vezes, e é um jogo que é difícil, né, em alguns níveis, então, você aceita isso, porque é só começar de novo a fase, né, esse contrato do jogo, de, o quanto eu vou, o quanto do seu jogo eu vou resetar, quando você perder, é algo que tem que estar claro pro jogador, tem que saber, tem que falar, cara, é, e muitas vezes, isso, isso vai fazer parte, do perfil do jogador que vai se interessar por um jogo, esse jogo, cara, esse jogo é muito difícil pra mim, ou então, cara, esse jogo não tem um desafio suficiente, eu gosto de coisas mais desafiadoras, né, normalmente, eles estão falando a respeito de punição, e progressão, né, o quanto você perde quando, quando alguma coisa acontece, daí, é, vários outros jogos, eles são, estão no outro extremo, então, diferente do Robilock, que quando você perde, cara, acaba tudo e tal, é, eles, são bem, criteriosos, né, alguns jogos, você diz, cara, olha, é, vai acontecer uma parada agora, olha, vai, vai, vai mudar a história toda, então, você tem certeza, olha, é melhor você salvar, porque depois você quiser começar a fazer coisa diferente, é melhor, tá, eles estão no outro extremo, então, ao invés de ser um jogo extremamente punitivo, é um jogo para um tipo de jogador que não quer ser punido, desse jeito específico, ele não só não quer ter a progressão dele voltada, como ele quer, cara, você me progrediu, eu tomei uma decisão, eu quero fazer de novo, eu quero começar desse ponto aqui, só para o jogo, tá, essa relação, da progressão e da punição, e do que que volta quando eu perco, né, ou do que que eu perco quando eu perco, que também é uma maneira de colocar, é, tá relacionado com progressão, e tá relacionado com design de progressão, fazer um jogo mais punitivo do que o jogador quer, provavelmente vai fazer o que ele se frustre, tá, quando a gente tá falando de punição, normalmente, a gente quer, é, isso pode parecer estranho, tá, para vocês, mas é, quando o jogador perca, a gente quer que ele sinta que ele perdeu, porque ele fez algo errado, tá, ele mereceu perder, então, quando eu tô jogando o Super Meat Boy, e eu morro, eu falo, eu não, eu caí na serra, eu errei, eu não apertei o botão certo, eu joguei essa frase um trilhão de vezes, era pra eu ter apertado, eu já apertei esse botão pra pular aqui várias vezes, como é que eu errei isso de novo? A culpa é minha. Se eu, se eu tô jogando um jogo, por exemplo, e eu perco, e eu perco, não porque eu acho que, sei lá, eu fiz algo errado, mas porque o jogo, me fez perder, né, eu fico frustrado, eu falo, caralho, esse jogo é ruim, eu não vou ficar jogando isso não, né, é, porque a culpa não é minha, esse jogo é, ah, sei lá, eu aperto o botão de pular, o boneco não pula, em relação com o jogo, que faz com que eu perca, mas eu sinta que eu não merecia perder, né, ah, o cara me botou numa partida online aqui, um cara muito bom, sinistro, o cara tem umas armas fodas aqui, é óbvio que eu ia perder, aí você, se você só tem isso de experiência no jogo, lá, você vai lá, desisto, não quero jogar, vou embora, né, é, porque você não mereceu aquela derrota, né, ah, então, a punição, o jogador, ele tem a tendência a tolerar a punição, né, e aí por punição, estou falando de, retrocesso, ou, recusa de um, de um conteúdo, de um progresso, é, quando, quando eu sinto que eu mereci, é, é o que falaram aqui no chat, deixa de ser desafiador, e é só, uma experiência frustrante, porque, não está te desafiando, né, se fosse, algo que é desafiador, me dá uma chance, se eu nunca tive uma chance, não é desafio, é literalmente, isso aqui, não é, é literalmente só, carregar pedra, nas costas, tá, gente, essa foi a última parte, tá, eu vou só fazer um resumão, tá, para vocês saírem com, com isso, então, progressão, o que que é progressão no jogo? Progressão, é, mudança, mas, destino, tá, progressão é, é, o senso de que as coisas estão se alterando, e elas estão se alterando numa direção, estão se alterando em prol de um final, tá, de um objetivo mestre, é, a gente, dentro de um jogo, tem que sempre conectar as ações da jogadora, as ações da pessoa que está jogando, com o objetivo final, né, se eu estou fazendo ações jogando, fazendo coisas, que, que, que não estão conectadas com o meu destino, pronto, a gente vai perguntar, por que que eu estou fazendo isso, né, vou fazer só o que importa para mim, então, é, em termos de design de progressão, conecte as ações com o objetivo, faça o que o jogador entenda, de que maneira, cada uma das ações, entregam uma parte do destino, tá, é, tem dois tipos de progressão, como eu comentei, né, duas partes, conteúdo e habilidade, tá, conteúdo, é, conteúdo, são as coisas, né, que estão dentro do jogo, que o jogo dá para você, então, é, é, mundos novos, monstros novos, cenários novos, na história, música, arte, isso tudo é conteúdo novo, e progressão de habilidade, é bastante medida como a dificuldade de jogo, realmente, ao longo do tempo, seja porque o jogo está ficando mais difícil, ou porque, né, diferentes elementos de mesma dificuldade, estão sendo combinados em um contexto mais difícil, ok? é, como eu comentei, né, como é que a gente provoca um senso de mudança constante no tempo, é, dosando essas duas coisas, então, no início a gente começa entregando mais conteúdo, e a medida que a nossa capacidade de entregar mais conteúdo, a gente vai, a gente vai reutilizando esse conteúdo, de maneiras diferentes, em dificuldades diferentes, para que eu esteja sempre encontrando, né, novidades, coisas diferentes, e me sentindo, é, com mudança, com novas coisas, né, e me sentindo mais próximo do meu destino, tá? representa, a progressão, é, reforça, reforce essas alterações, através de, é, confirmações, indicadores numéricos, né, é, comparações com outros jogadores, né, até jogos super casuais, né, tipo, quem de cruz da vida te mostra, fulano tá num lugar tal, você tá aqui, isso também é uma maneira de você se sentir providido, e, na hora de punir, garanta o que o seu modelo de punição, que a maneira através da qual você apura um jogador, está alinhado com o que ele deseja, né, sempre fazendo ele sentir quando ele perde alguma coisa, seja porque ele não consegue ter algo novo, né, ou ele perde algo que ele já tem, né, deixa de ter ou perca, que ele sinta que ele mereceu, ele errou, que ele fez algo que não deveria, né, então, por exemplo, no jogo narrativo, se eu faço uma escolha ruim, né, e eu sou punido por isso, deixa claro, né, cara, você escolheu ser um bobalhão, então, por isso, tá acontecendo isso com você na história, né, se eu tivesse escolhido algo diferente, seria diferente pra você, garanta que isso é assim, que tudo vai dar certo, tá, povo, é, minhas informações pessoais aí, quem quiser, primeiro e-mail, e-mail de trabalho, é, pra coisas de trabalho, manda e-mail pra ele, segundo e-mail, e-mail pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ah, tirar uma dúvida ou qualquer coisa, é ele, tá, Facebook, não sei se o Facebook tá funcionando, se ainda existe Facebook, é, mas, tá aqui, e Twitter, uso muito mais o Twitter, e, meu xin, gostaria de poder jogar mais, se eu não xin, e é isso galera, acabou a apresentação, passei alguns minutos aí do tempo, mas, espero que, vocês tenham o mesmo sentido que mereceram, é isso, é isso, é isso, é isso, veio aqui só pra despedir, muito obrigada por ter vindo, você deu, nossa, foi ótimo, você explicou muito bem, isso é uma coisa que, na agência, um pouquinho difícil de pensar, mas na hora que tá no refinamento, o pessoal tem que, dar ok, como é que vai ser daqui pra frente, já que vai compartilhar com jogos que vão estar mais maturados, mais completos, isso é muito importante pra se pensar, como uma função específica. Total, total, é, eu digo que pra um jogo de Jam, provavelmente, o que você vai estar olhando com o centro de progressão, acho que tem muito mais a ver com a, qual é o potencial que esse jogo tem, de oferecer, né, numa versão provavelmente mais completa, mais final, de progredir, né, então, normalmente o jogo de Jam, ele é uma, ele é uma, uma coisa mais condensada, é uma experiência mais completa. Uma mostra grátis. Exato. Então, daí, provavelmente, terminando o jogo de Jam, você consegue olhar pra ele e falar, tá, tem potencial pra ter uma progredição extensa, né, e daí analisar ele usando esse modelinho, e ver lá, cara, esse jogo não vai dar pra aumentar a dificuldade, ou, ah, esse jogo, ele nem tem tanto conteúdo assim, ele é mais dificuldade mesmo, já começa um pouco assim, então, eu usaria ele como uma continuação. de um jogo de Jam, né, é isso. É isso aí, gente, nossa, parabéns, foi muito bom, muito bem explicado. Aquilo, é a típica coisa, eu ainda não tinha estudado sobre isso, aí você foi falando, eu fui, entendeu, é verdade, é por isso que o Transito vai fazer isso, é por isso que no, não sei, no Undertale, os bichos vão sumindo, a gente vai sentindo isso e nem percebe, faz parte da experiência do jogo, faz o jogo ter uma experiência ótima, faz você lembrar, nossa, esse jogo me marcou, esse jogo foi um dos meus favoritos, mas você não percebe que tá lá, assim, é bem sutil, e acho que quanto mais sutil fica, na verdade. É, isso é legal, porque eu acho que, né, é uma área, vamos dizer assim, do design de jogos, uma sub-área do design de jogos, que eu nunca vi receber um tratamento, vamos dizer, de frente, né, como por exemplo, design de personagem, ou outros tipos de design, onde, ah, o pessoal já entendeu que, cara, aqui dentro, é uma disciplina por si só, né, eu acho que o design de progressão é, merece, nesse sentido, né, ainda mais, existem gêneros que precisam, de ter uma progressão, né, um jogo, um MMO que vai durar 20 anos, se você não consegue fazer um, né, montar essas curvas direitinho, acaba o conteúdo muito rápido, você fala, o que eu faço aqui? Nada, sacou? Então, vários jogos que vocês veem que começam, muito semelhante, com o tempo ele acaba rápido, porque, por trás, não teve esse design certinho, então você tem que garantir que isso tá acontecendo, daí, isso é importante, eu acho que merece, e o Undertale que você falou, é um exemplo muito bom, porque, ele quase que, ele vira as chaves fortíssimas de, então você começa a jogar ele, e aí você tá só jogando o jogo, como um RPG normal, e aí, ele termina o jogo, e ele te, ele te, literalmente, ele te desafia, cara, joga desse jeito aqui, e é mais difícil, você jogar daquele jeito, porque não é o jeito como você normalmente joga, né, e aí você, literalmente um degrau, que você tem que escalar, pra você, e é o mesmo jogo, o conteúdo é igual, só que, porque ele te propôs jogar de uma maneira diferente, é outro jogo, né, então, é exatamente aquele momento em que, ainda tem algum conteúdo pra você consumir, porque quando você jogar de forma diferente, vão acontecer coisas diferentes, mas o grosso do jogo é igual, então, o Undertale, pra mim, é excelente nesse sentido, ele quase que tem, ele literalmente tem a produção de conteúdo assim, e ele tem uns degraus, na maneira, através da qual você joga ele, você vai jogar ele três vezes diferente, né, a estrutura é igual, mas o jogo é, vastamente distinto, cada vez que você joga, então, ele é um case, eu acho que daria pra aplicar esse modelo muito bem no Undertale, e fazer quase que um case de, um estudo de, de design de progressão dele. Ideia pra Chigo, eu adoro o Undertale, eu só, eu só consegui jogar uma versão que foi, eu consegui quase a pacifista, mas eu não fiz todas as interações, e, assim, eu acho muito massa que quando tem o, jogar de novo, e você fez a rota genocida, os personagens lembram, eles interagem contigo, e aí vai ficando aquele pulmão, ai, meu Deus do céu, é até nervoso. tem um outro jogo, que chama, é uma video nova, chamada Doki Doki Elite, que também brinca com essa coisa do rejogar, e a maneira através da qual você joga, de forma diferente, tem formas diferentes de chegar em diferentes resultados, então, muitos jogos brincam com isso, com essa coisa de jogar de novo, mais recentemente, o replay, tornou-se uma ferramenta, design muito interessante, o pessoal tem explorado muito isso, e, normalmente, quando o pessoal faz mecânico de replay, tipo, jogar o modo plus de um jogo, o modo mais difícil, o que eles estão fazendo você pensar, exatamente, é tipo, foi alguém que pegou o jogo e falou, cara, essas peças aqui, esse conteúdo que eu já montei, se eu reestruturar ele, olha como o jogo fica diferente, só de eu ter mudado alguns números, ou de ter colocado alguns bichos para aparecer de novo, isso é basicamente a ideia por trás do design de progressão, como é que você consegue trazer o mesmo conteúdo, num contexto diferente, e manter o jogo novo, só recombinando, montando, e é mais isso aí. E engajar o jogador com uma experiência boa, né? Sim, porque no fim das contas, é aquilo, se o jogador sente que ele continua provedindo, ele continua derivando o prazer da experiência do jogo, então, se eu joguei um jogo no modo fácil, e aí eu falo, ah, vou jogar um jogo no modo difícil, e eu sinto que o jogo está mais interessante por causa disso, e ele tem que reaprender, então, ele gosta que é um jogo, provavelmente eu falo, ah, legal, é um outro jogo, é um jogo novo, né? pode ser que, falando em termos de nível de dificuldade, dado que é isso que a gente está falando agora, que entre num nível de dificuldade muito punitivo, que aí vem aquela questão do contrato, de punição, que eu estava comentando, tipo, ah, cara, eu não quero jogar o jogo novo, cada tiro que eu tomou, isso é demais pra mim, tem um tipo de jogador que vai querer, outros nem tanto, né? E aí, a gente entra naquele ponto, né, da hierarquia das ações, assim, ah, nem todo nível é pra todo mundo, e aí, aumentar a dificuldade, né, só fazer com que seja diferente, diferentemente desafiador, costuma ser mais interessante que só fazer com que seja mais desafiador, do mesmo jeito, né, porque mais desafiador do mesmo jeito, só agrada o público, e desafiador do jeito diferente, costuma sentir mais diferente, né, vai expandindo, exato, exato, é literalmente outra coisa com as mesmas peças. Nossa, muito massa, é, a gente vai te convidar pro tal que de quarta-feira aqui acontece no Discord, porque isso aí dá pra ficar batendo papo horas. Ah, eu tenho muito interesse, essa apresentação é o que eu queria, transformar num livro, um artigo, alguma coisa assim, só que não tem tempo. não sei como é. Mas então, acho que é isso, gente, espero que vocês tenham aproveitado, o esquenta por hoje acabou, mas amanhã tem mais, e até sexta-feira tem mais, participem, lembrem de se inscrever na GEM também, que vai ser agora entre dia 8 e 10 de outubro, e, Igor, muito obrigada, foi ótimo, foi excelente, vamos te convidar pra mais coisas, com certeza, porque dá pra ver que você tem bastante pra falar sobre, dá pra ver que você tem muito conteúdo pra compartilhar com a gente. Então, obrigada. Sempre, adorei também participar, sempre que puder, me chama. Chamarãozinho, com certeza. Então é isso, gente, boa noite, vão todo mundo jantar, todo mundo tomar água, e tchauzinho, até amanhã. Olá, mano e irmãs. Você está convidado para a próxima edição do Game Jam Plus. É criar o próximo grande jogo índio. Eu gostaria de convidá-lo para os meus filhos de flyover states, e o resto do mundo, para nos jantar. Meu nome é Brian Hernández de Castago, Costa Rica, Paras dos Minas, Minas Gerais, Calgary, Canada, Goiás, São Luís, Céron, Liga Sul de Minas, Portugal, Brasília, México, Salvador, Macedônia, Santa Catarina, Bravo, Minas Gerais, São José, Costa Rica, Uberlândia, La Paz, Bolívia, Manaus, Amazonas, United States, Midwest, Atlanta, Escovêna, Engenheiro, Paulo de Francinho, Game Jam Plus. O que é Game Jam Plus? Então, os desenvolvedores, músicos, artistas, poderão criar um próprio jogo, com um enfoque de negócios. Outros de todos os mundos, vêm juntos. O local onde as suas ideias são formas. E me complica muito convidá-los a este gran evento. I feel thrilled and blessed to have such an opportunity to be a part of this. And I want you to unlock this achievement too. Que é um evento internacional que vai tomar lugar del 8 ao 10 de Octubre. From October 8th to 10. Entre 8 e 10 de Octubre. Just 8 ao 10 de Octubre. This October, from the 8th to the 10. We are waiting on your day job, please. Quiero invitarlos a formar parte de esta gran comunidad internacional. It's going to be an incredible opportunity to make some games, meet some amazing people. Espero haber más personas de todo el mundo participando de este gran evento. Hope to see you, Dele. Participa. Be our plus one. Would you be our plus one? Be it a national plus, Eden. Be our plus one. Voy a ser muy plus canal. Be our plus one. Be our plus one. Be our plus one. Join us, be our plus one. Be our plus one.